Há momentos históricos em que o futuro muda de direção, e esse momento é agora. A forma como trabalhamos nunca mais será a mesma, e as habilidades que precisaremos serão muito diferentes. Ganhar ou perder está acontecendo mais rápido do que nunca. Então, qual é a sua desculpa? Em um mundo onde tudo está conectado, tudo é igualmente bom, o desempenho é perfeito, você só tem espaço para inovar. Aprofunde-se no futuro, transcenda a tecnologia, use a informação para alcançar conhecimento. A tecnologia representa o como, mas é você quem define o porquê. O futuro não acontece por acaso, o futuro é criado. Escolha seu futuro, escolha SPDS.